Os jovens atletas chegaram de Fortaleza nesse domingo e com as bagagens cheias de novidades. Uma delas foi a medalha de ouro no handball. Os alunos da Escola Municipal Paulo Nunes fizeram bonito nos Jogos Escolares 2015. Uma vitória no esporte e também na vida. Sinal que nosso trabalho está dando certo, nosso planejamento. Trabalhamos durante o ano todo para essa competição e conseguimos esse resultado positivo, muito trabalho, muito esforço, dedicação e premiamos o trabalho. Satisfação, alegria e sonho realizado para esses meninos. Penso em ser um jogador futuramente. É um sonho que eu venho tentando desde 2013. Vim conseguir agora em 2015. Ano passado a gente não conseguiu ser campeão. Mas sim conseguindo ficar em terceiro lugar. Foi um pequeno sonho. E esse foi um grande sonho que eu consegui. No geral, o Piauí ficou assim nos Jogos Escolares. Um ouro no handball, três ouros, uma prata e dois bronzes no badminton e dois bronzes no judô. Mas, nada de tristeza para os piauienses que não conquistaram medalhas em outras modalidades. O pessoal do basquete, por exemplo, já tem planos de reforçar os treinos para a próxima disputa. Essa viagem vai ser inesquecível para qualquer um de nós. Apesar de a gente não ter ganhado, mas foi uma experiência conhecer pessoas de outros estados. A expectativa é a gente fazer o possível para conseguir obter a medalha. A gente treinar bastante para poder conseguir chegar lá e conseguir a medalha de prata, talvez de ouro, se Deus quiser.